Tem alguém, alguém, com diarreia nessa suruba. Rotineiramente, procuradores do Ministério Público Federal reúnem jornalistas do PIG, o Conversa Fiada, por exemplo, nunca foi beneficiado com uma experiência dessas, mas reúnem jornalistas do PIG e passam de forma seletiva, bastante seletiva, informações verdadeiras, mas parciais. E informações teoricamente sigilosas. É o que se chama de coletiva em off. Uma invenção brasileira, uma contribuição do Brasil à história da imprensa universal. Coletiva em off. Os repórteres ficam ali sentados, como parvos, recebendo aquele presente, e vão embora, mas não podem identificar os vazadores, os ilustres procuradores do Ministério Público Federal. Esses vazamentos, como se sabe, ferram preferencialmente o Lula, a Dilma, o PT e os empresários ligados ao PT. Os tucanos não vem ao caso. Não vem ao caso. O procurador-geral Janot, por exemplo, levou mais tempo para chegar a Furnas do que Moisés para atravessar o deserto. O santinho do Alckmin, por exemplo, o santo da lista de alcunhas do Aldebrecht, não aparece nessa lista. Nessas coletivas em off. Aí um ministro do Supremo ficou indignado com os vazamentos. Os vazamentos da coletiva em off. Porque apareceram lá uns poucos nomes modestos, mínimos dos tucanos. E aí o ministro do Supremo protestou. Ameaçou acabar com a Lava Jato. Chega. Não quero mais saber de Lava Jato. Essas delações selecionadas e vazadas, esses documentos sigilosos, conspurcam a virgindade da Lava Jato. Só ficam lá na cadeia os petistas e os amigos dos petistas. Chega de Lava Jato. E qual seria a teoria, a filosofia do direito para justificar o fim da Lava Jato? Seria muito parecida com aquela que destruiu as operações Satyagraha e Castelo de Areia, onde tucanos gordos foram jogados na latrina. Já que estamos falando de desinteria. A técnica para acabar com a Lava Jato seria a doutrina da maçã podre. Se uma maçã está podre, todas as outras maçãs do sexto estão podres. Ou seja, se houve um vazamento podre de nomes tucanos, todos os vazamentos estão podres. Portanto, só ficam presos os que já lá estão e mais ninguém. É a teoria da maçã podre no pomar dos tucanos. Aí o procurador-geral da república, digamos república, ficou uma fera. Também ele ficou uma fera. Indignado. E acusou o acusador de ter uma desinteria. Verbal. Bem entendido. E essa troca de elogios acontece exatamente no momento em que o Brasil vai reinstituir a escravidão. O Brasil teve a mais extensa escravidão e agora vai ser o primeiro país que vai recriar a escravidão. Ou seja, é outra contribuição do Brasil à história da humanidade. E esse fato chocante é testemunha e contemporâneo dessa troca de elogios entre um supremo ministro e um procurador supostamente da república. Tudo isso, todos esses espetáculos grotescos nos levam a crer que o Caju o Caju da lista de alcunhas da Odebrecht o senador e líder do governo no Senado o Romero Juca o Caju tem razão. Ou todos os golpistas participam da suruba ou acaba a suruba. Agora, não pode aparecer ninguém ninguém com desinteria na suruba. acai. E aí acai. Acai. E aí acai. Obrigado.